Sendo velado aqui na capital o corpo do jornalista Rui Fernando Barbosa, ele morreu ontem em Florianópolis aos 70 anos. Rui teve uma embolia pulmonar, ele se recuperava de uma cirurgia que fez no último dia 2 para retirar a vesícula. Rui Fernando Barbosa foi apresentador do Bom Dia São Paulo. Rui Barbosa era formado em Direito, ele trabalhou na Folha de São Paulo e em várias revistas da Editora Abril. Em 2007, Rui participou da edição especial que comemorou os 30 anos do Bom Dia São Paulo. Ele foi apresentador do Bom Dia durante dois anos na década de 80. O que eu mais gostei realmente na televisão sem dúvida foi de fazer o Bom Dia São Paulo. Foi um período assim mais rico, um programa descontraído, um programa solto, né? Na época era com o Joarim Soares, você imagina a delícia que era fazer o Bom Dia São Paulo. Atenção, devem sair hoje as listas da Faculdade de Engenharia São Paulo, Educação e Cultura do ABC. Os amigos disseram que o jornalista gostava de compor e que cantava muito bem. O corpo de Rui Barbosa está sendo velado no cemitério do Araçá. Em 2002, no Rio de Janeiro, Rui Barbosa foi vítima de uma bala perdida, atingido na região do Quadril. Desde então, a saúde do jornalista ficou debilitada. Ele foi operado muitas vezes. O corpo de Rui Barbosa vai ser cremado agora de manhã. Os nossos sentimentos da família de Rui. E aí Obrigado.